Se eu corro de interação de alguém que possa ser o remédio Aquele que minha mente precisa pra se reativar Que tenha realmente a solução pra curar o tédio Com a força destrutiva da bomba nuclear Tô precisando de resposta Quero saber se você gostar Tô procurando algo que venha a calhar Para poder te conquistar Eu penso o tempo todo no momento de tocar seu rosto Sentir um beijo molhado e sua boca tremer Você pode até achar que eu seja realmente louco Tô precisando de resposta Quero saber se você gostar Tô procurando algo que venha a calhar Para poder te conquistar Tô precisando de resposta Tô precisando de resposta Tô precisando de resposta Para poder te conquistar Para poder te conquistar Para poder te conquistar